O Pato levou um susto logo no início. Vitinho aproveitou o vacilo de Neguinho, mas perdeu o gol. O confronto no Dolivar Lavarda era decisivo, valendo classificação para a semifinal do Paranaense. O primeiro tempo foi bem movimentado, com chances para as duas equipes. O Pato tinha a vantagem do empate. Apesar das chances, os primeiros 20 minutos terminou sem ninguém mexer no placar. No segundo tempo, o Pato começou pressionando, mas o gol não saía. O Esporte Futuro também atacou e levou perigo à meta de Johnny. Na saída errada do Toledo, Mariano acertou a trave. Neste lance, Feijão tentou o ataque e se chocou com Dudu Machado. Um lance forte, onde o jogador do Toledo ficou caído. O Toledo queria a expulsão de Dudu Machado. O árbitro marcou apenas a falta. Com a sequência do jogo, os times iam perdendo as oportunidades. Até esse ataque do Pato, Tom tentou na primeira e depois foi derrubado por Jipe dentro da área. O árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 do Pato. Batida firme para superar Renato. Gol de Tom. 1 a 0 Pato para alívio da torcida. Após o gol, problema no banco do Esporte Futuro. O atleta Feijão envolvido no lance com Dudu Machado passou mal. Precisou ser atendido. Saiu de maca no ginásio e levado até o hospital. O jogo ficou interrompido por mais de 10 minutos. E quando voltou, o Toledo tentou o empate. O Pato também teve chance para ampliar. Nos segundos finais, foi esperar o apito do árbitro. Pato Futsal 1, Esporte Futuro 0. Pato classificado para a semifinal. Já o Esporte Futuro encerra a temporada. O Pato volta agora as atenções para a Liga Nacional de Futsal. No domingo, às 11 da manhã, a equipe viaja até São Lourenço do Oeste. Encaro o Futsal São Lourenço no confronto de ida das quartas de final da competição. O jogo está marcado para as 11 horas da manhã. Vamos lá.